Oi gente, eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal e desculpe se a minha voz tiver um pouco estranha Se quiser não é mal né, minha voz sempre é estranha, sempre vai ser Mas se tiver mais do que o normal mesmo, é que tipo, uso a corrigula de cabeça e um pouco zoado Ok, mas então tipo, sempre no vídeo anterior e no final do vídeo eu mostrei uma das fanites Quer dizer, uma fanite que mandaram pra mim, então, que foi o William Ou até desci o link do canal aí na descrição Daí eu quis fazer uma homenagem também, com um agradecimento Daí eu resolvi também fazer uma fanite pra ele Daí tipo, eu fui no Instagram dele, peguei tipo, um dos desenhos que ele fez Que tá aqui do lado da tela pra poder pegar uma referência maior Daí tipo, eu fui pegar paleta de cores também Tipo, usar aquele rosto, a máscara Daí eu fui fazer a cor que eu peguei Tive que fazer tipo, escuridão, né Tipo, no pescoço Sempre bota tipo, ok, negócio de escuridão Tipo, no pescoço Que realmente faz uma grande diferença Daí tipo, daí depois eu fiz um moletom, né Tipo, o moletom nem foi muito difícil Porque o meu personagem mesmo, ele sempre tá com moletom Então, tipo, eu sempre desenho com o moletom Eu fiz um pouco difícil Só o cabelo e o traço que foi difícil Daí depois eu fiz tipo, ele dando zoinha, né Daí depois tipo, eu fui colorindo o cabelo Daí tipo, no fundo Eu fui botar tipo, no fundo do rosto E foi assim E foi fácil pra fazer o desenho Principalmente porque Tipo, tipo, eu não tive que fazer olho E pra quem sabe, tipo Tipo, o olho é uma das partes que mais Que eu mais demoro Que eu tenho, tipo, que não sei muito bem desenhar o olho Então, tipo, pra fazer olho É uma das partes que mais demora Quando eu vou desenhar, sabe E foi bem Até que eu gostei, né Foi muito bom desenhar E é isso Eu vou ficando por aqui E adeus Eu vou ficando por aqui